O amor é lindo, quando é verdadeiro, não me separa amor, porque Deus é brasileiro. O amor é lindo, quando é verdadeiro, não me separa amor, porque Deus é brasileiro, seja como vou, se quiser. Pra cá meu companheiro, sempre será a minha mulher, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. Vambora! E vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. Quero rir, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. O amor é lindo, quando é verdadeiro, não me separa amor, porque Deus é brasileiro, O amor é lindo, quando é verdadeiro, não me separa amor, porque Deus é brasileiro, Quero rir, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. Quero rir, e vou te amar, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. O amor é lindo, quando é verdadeiro, não me separa amor, porque Deus é brasileiro, Quero rir, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. Quero rir, e vou te amar, e te fazer muito feliz, na hora do nome, é você que pede bem. E na hora do nome, é você que pede bem. Na hora do nome, é você que pede bem. Na hora do nome, é você que pede bem. E eu também, e eu também, e eu também, e aí minha filha, vamos lá. E aí